Eu vou mostrar pra vocês um vídeo de Minecraft reagindo a uma trollagem que a minha amiga fez Ó, tem armadura Nossa, eu não posso vir pra cá, ué Armadura Não, mas eu também tenho que entender o nosso também, ué Tem um pouquinho Deixa eu ver o que que Ah, encanta Agora eu vou encantar isso Olha lá Olha lá Olha lá Olha lá Olha lá Olha lá Olha aí, gente Deixa eu pegar pra ela Olha lá Olha lá Olha lá Obrigada. 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 Será que tem alguma coisa? Não há outra pergunta. Mas depois eu vou nela. Deixa eu ver aqui. Você está chegando. Sigo o Santos. Novo. Novo esse aviso para me seguir. Sai demais. Vamos ver o que nos aguarda. Tá bom. Cheguei na construção. E agora? Cuidado. Cuidado. Não entre. Opa. Entre por cima. Tá bom. Eu subi ali. Tá bom. Só falta mais cinco. Jesus. Calma aí gente. O Kevin tá bagunceiro hein. Falta só metade agora. Já fiz cinco. Que dor no braço. Ai. Ai. Luiz. Luiz. Ah. Jesus, deixa eu ver o que que tem aqui em cima. Deixa eu ver. Uma torre. A bruxa. Meu Deus. E agora? Vou ter que deter eles. Não, não, não. Vou ter que deter eles. Tá bom. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Deixa eu montar eles. Eu vou matar eles. Vou matar eles. Eu vou matar eles. Meu Deus. É muito difícil. Mata eles. Jesus. Mata eles. Eu vou matar eles. Ele está morrendo. tudo. Agora eu estou bem equipado. Ai, está acabando. Graças a Deus. Está acabando. Eu vou matar eles. Eu vou matar eles. Será que acontece? Vai dropar o totem de... Nossa, o que que é coisa? Tá colocando, tá, tá tendo um machado. Tô matando eles. Vila de... Morreu. Ah, tem só mais dois. Vou ter quebrança. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. E aí E aí E aí E aí